Oi galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai gravar um vídeo especial Pessoal, já estamos chegando no carnaval e nós dois vamos escolher as fantasias Porque a gente fica bem bonitinho no Natal Natal? Natal não, carnaval Oi gente, posta aí nos comentários se você gosta de carnaval Ou se você só não precisa sear Pra ficar seco Vocês querem ver qual fantasinha a gente vai escolher? Então bora! Ah, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal Se inscrever! Deixar chuva de leite Oi João Pedro, aqui tem tanta coisa que eu acho que eu vou querer levar tudo do mundo Muita coisa Aqueles chaves, chaves, chaves Todos os amigos olhando para o lugar Tinha que ser o chaves, toma! Gente, era a Cinderela, essa daqui Cinderela faxineira Cinderela faxineira? É Essa é de adulto, filha Aqui Essa daqui, é? Que linda, da Branca de Neve Mas é de pichinha, né? É Olha, igual a da minha biquinha Esse daí Esse daí é da Cinderela, né? Rápido Se precisa, a Sofia Projei aqui, eu não gosto Não, essa aí é Cinderela Essa eu amo de verela É, essa tá bonita Ana Obrigada Não tem roupa nenhuma aqui Sou Larry Bunch Sempre é meia A força dos líquãos No sol Sou Larry Bunch Gente, olha o que eu achei O anel pisca-pisca Posso comprar? Olha o que, filha Tem um monte Tem chapéu de coelhinha Você quer se fantasiar de coelhinha, filha? Olha que engraçado Vou se casar Você vai se casar? Tá descansando sua baixa, o Bruno Ah, vou descansar? Vou descansar Vou descansar, filho Vem cá, mãe Vamos na página da Lady Bunch É essa daí, filha? Olha a de Lady Bunch Que linda que vai ficar Vamos experimentar Pra ver se vai ficar bom? Uhum Maria, agora eu vou salvar o bóssio, Jonathan Vai, boa, boa, João Boa, boa Filha, leva essa daqui da Princesa Sofia Pra combinar com a sua mochila da escola Aqui, ó É Não cabe Cabe? Tem o maior também, olha Gente, olha só como é que eu fiquei de Lady Bunch Sou Lady Bunch Sempre é melhor A força do inimigo Vamos nos salvar Sou Lady Bunch Tem até a bolsinha dela Caramba, muito linda essa fantasia, filha Adorei Não, 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 não Eu adorei essa fantasia Foi tudo o que eu queria Com essa roupa eu vou arrasando o Parnaval Sou Lady Bunch Sempre é melhor Contra inimigo eu vou lutar Sou Lady Bunch Sempre com sorte A força do amor vai nos salvar Tudo Olha, você queria assim Essa força do amor vai nos salvar Quer se vestir de palhaço, filha? Aí você pode fazer a filha do palhaço do mal Não O palhaço do mal já acabou, né? É o papai O palhaço do mal invadiu a loja, filha Que dente é esse, sujo? Gente, mas é muito linda Olha a Maria Clara de Cinderela Que coisa mais fofa Tá incomodando Você gostou dessa fantasia? Gostei, mas tá incomodando Tá incomodando? Ah, Maria Dá uma voltinha ali Vai ali e volta pra mamãe Gostei, vou levar também Sim, dela Toda princesa Agora eu vou experimentar da princesa Sofia Princesinha Sofia Princesinha Sofia Tchau Nossa, mas que princesa mais linda Mas não é a Sofia É a Princesa Maria Clara Princesa Maria Clara Princesa Maria Clara Tem um monte de gente atrás Com a princesinha de Sofia Tem um monte de gente atrás Eu adorei essa roupinha A mãe tem paixão E agora eu vou comprar ela Qual roupa que você mais gostou? Da Cinderela Da Playboy Da Princesinha Sofia Que estão agora Então Vamos sair do vídeo Maria, eu sou a filozinha do Mário Que legal Agora eu vou comprar mais dentro do aqui Vamos E aí, João Super Mário Gostou? A gente tem que mandar roupa com mais comédia, mãe O quê? É Ficou engraçadinha essa roupa, João Tu vai querer levar ela? Vai? Sério, não? Faltar Gente, eu tô Eu tô em dúvida Porque é tudo lindo Maravilhoso Tem até de abelhinha Que eu tô vendo agora Gente, olha que fantasinha do Péu É linda Eu vou levar essa aqui também Tchau Mãe 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 Tá chupetar, tá chupetar, tá chupetar pro bebê não chorar Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe Tá chupetar, tá chupetar, tá chupetar pro bebê não chorar Com o rio do meu coração, vem a mamãe e vem entrar no meu portão Pessoal, pra isso aqui eu vou gravar pra fazer os vídeos de neve Vai prender os bandidos com a Nerf? Olha, olha gente, tá vendo? Olha! Eu já visto 6 anos, tão grande que eu sou, só tenho 10 Gostou, filha, dessa? Então, tchau, vou lá Que linda! Vou dar uma voltinha O carro também deu uma voltinha Adorei, vou levar também Vou levar todas essas Tivemos da sereia, né? Por quê? Não vou, tá Levou aqui, eu me encontro A gente não sabe o que aconteceu O que aconteceu Agora que cê vem Quero embora o carnaval, tá na avenida Eu nunca paro de dançar Dança, balança, nessa magia, polia Eu acho a pouco, seu moço é quebra o corpo Agora não quero embora o carnaval, tá na avenida Eu nunca paro de dançar Eu nunca paro de dançar